Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, mas ou feroz Eu caçador de mim Peso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada temer Fugir as amadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Nada temer Eu caçador de mim Eu caçador de mim O que me faz sentir Eu caçador de mim 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 Obrigado.